MÊ PÁGALÚN MÊ PÁGALÚN MÊ PÁGALÚN MÊ PÁGALÚN A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, my God! Please, please, a don't have any time for any gossip now. Yes, my God. Oh, my God. Oh, my God. Essa sorte é muito louco Max, você toma minha cabeça? Eu não sou eu. Eu não sou eu. Não sou eu. E aí E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.